Atenção, abre-se nesse momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento oficial da Presidenta Dilma Rousseff. Eu posso assegurar a vocês que não vai ter golpe, vai ter vítima. Não, 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 não vai ter golpe, vai, 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 vai ter vítima. Não, 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 não vai ter golpe, vai, 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 vai ter vítima. Obrigada e boa noite. Brasil, Pátria Educadora.